Aqui nessa segunda carta, onde nós estamos lendo hoje, estudando hoje. Então Paulo começa dizendo, não vos prendais, então vos vou desigual com os infiéis. Imagine uma empresa onde um dono é evangélico e o outro é lá das religiões pagãs, mundanas, idólatras. Um oferece os lucros, oferece a prosperidade para Deus e dedica um dízimo para Deus. O outro agradece a demônios a prosperidade e oferece a demônios uma parte dos lucros. Um, o evangélico não vai beber, não vai gastar o dinheiro de qualquer maneira e coisas do mundo para agradar a carne. Já o outro vai viver de festa em festa e gastando dinheiro naquilo que não se aproveita. É um tipo de sociedade desigual. Desigual. Imagine um crente, um evangélico, porque se casa com a pessoa que não é evangélica. Aí, um quer ir para uma festa do carnaval e o outro quer ir para um retiro espiritual. Ou para uma programação onde se vai jejuar, orar, se dedicar a estar em comunhão com Deus enquanto o outro quer fazer a festa da carne e agradar o diabo. Então, são desiguais. É um vulgo desigual. E vai acabar havendo separação, vai acabar havendo confusão. E é mais fácil aquele que está servindo a Deus levar mais prejuízo do que aquele que está servindo aos demônios. É como o crente subir em cima de uma mesa e dizer para o descrente que vai conseguir colocá-lo em cima daquela mesa. É uma luta para trazer aquela pessoa e colocar ela em cima da mesa. Agora, para o descrente, tirar você de cima da mesa é bem mais fácil. Então, pense, esse é um julgo desigual. É como a canga do boi ali, que é colocada uma canga só para dois bois puxarem um carro de boi, por exemplo. O que acontece? Se os dois bois não combinarem, não estiverem de acordo, vai acabar que um arrepentará a canga e sairá. Um quer correr e o outro quer parar. Não vai dar certo. Então, é um julgo desigual. Então, são colocados ali, se foram colocados, por exemplo, para puxar um arado, né? Ou um carro de boi, uma coisa assim. Várias parelhas de animal, nós podemos ver que cada um tem a sua função. Cada parelha, mas cada parelha deve andar junta. Assim como cães puxando um tremal. Cada um tem a sua função, mas todos têm que estar em conjunto, em comum acordo, senão não vai dar certo. Então, Paulo diz, que consenso, que concórdia tem a justiça com a injustiça? O que tem a ver? Luz com as trevas. Até tem uma história de uma caverna, né? Para ilustrar isso. A caverna vivia dizendo para o sol, O sol, vem me visitar, eu não conheço a luz, não sei como é que é. E o sol dizia, ó caverna, vem me visitar, eu não conheço aí as trevas, deixa eu ver como é que é. Então, um dia marcaram, e o sol foi até a caverna. E quando o sol entrou na caverna, iluminou tudo. E ele perguntou, ô caverna, cadê as trevas? Cadê a escuridão? E a caverna disse, sumiu, você entrou aqui e acabou. Ficou tudo claro. Então, o sol disse, então vem me visitar. E a caverna foi visitar o sol. Mas quando a caverna se aproximou do sol, ficou tudo claro. E o sol perguntou, onde estão as trevas? E ela disse, ó, quando eu cheguei perto de você, acabou. Então a luz do crente foi feita para brilhar. Para expulsar a escuridão. Expulsar as trevas. Onde o crente chega, as trevas têm que sair. Não tem comunhão uma coisa com a outra. Você não pode acender a lâmpada de um quarto? E o quarto continua escuro. A lâmpada, a função dela é clarear, é expulsar as trevas. Então não há comunhão uma coisa com a outra. Então Paulo diz, que concórdia pode haver entre Deus, entre Jesus e Satanás? Eles não concordam em nada. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Satanás quer roubar a imagem de Deus que existe no homem. Quer destruir o homem. Jesus quer, pelo contrário, salvar o homem, reconciliá-lo com Deus, torná-lo a imagem e semelhança de Deus. Cada dia mais, crescendo nisso. Então há concordância entre os dois. São inimigos declarados. E Satanás já foi julgado e condenado. Não tem mais jeito para ele. Ele não vai se arrepender, não vai mudar. Não vai se tornar bonzinho. Como nós vemos hoje aí, em filmes, por exemplo. Você vê um filme de um Drácula, um representante de Satanás, de repente ser bonzinho. Isso não existe. Satanás é ruim mesmo. Ele quer o nosso mal mesmo. Ele não vai se tornar bonzinho. Não faz nada que presta. Não faz nada para melhorar a nossa vida, não. Não se ganhe. Quando ele te oferece com a mão, com a outra mão, ele vai te atacar. Quando ele te estende um tapete, com a outra mão ele puxa. Não se ganhe. Ele é nosso inimigo. Então Paulo diz que consenso tem o templo de Deus. Nós somos o templo, morada de Deus na Terra. O Espírito Santo habita em nós. Que consenso, que concordância tem isso. Templo de Deus com o templo de Satanás. Que são as imagens. Que são as festas mundanas. Não tem concordância. Não há consenso. Então ele diz, separe-se disso. Saia fora disso. Não participe disso. Então Paulo diz, ó, sois o templo do Deus vivente. Do Deus vivo. Do Deus Todo-Poderoso. Que fez os céus e a terra. O Deus que é santo. Então diz, Deus. Eu habitarei neles. Andarei no meio deles. Serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Vou andar no meio deles. Vou andar com eles. Vou andar neles. Jesus diz, viremos, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Rimos de água viva, correrão do seu ventre. Ele diz, ó, nós viremos e faremos morada nessa pessoa que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então a ordem de Deus é, saia do meio deles. Saia do meio do pecado. Não participe do pecado alheio. Saia do meio deles. Apartai-vos. Separai-vos. Para Deus. Então Deus diz, não toqueis nada imundo. E eu receberei vocês. Não toque, não manuseie, não participe, não tenha prazer nas coisas do mundo, nas coisas do diabo. Imagine um crente passar, tempo e tempo, vendo BBB, carnaval, só aí na frente da televisão, gostando de ver o pecado. Crente, admirando o pecado, concordando com o pecado. Tendo prazer em ver pornografia, nudez. Crente tendo prazer em ver filmes diabólicos, feitiçarias, mágica. Enquanto há prazer em participar e olhar, gosta, admira as coisas de Satanás. Então Deus diz, separai-vos, apartai-vos. Vocês são meus. Deus, não coloqueis dentro dos seus olhos coisas más, terríveis. Não participe desse mundo diabólico. Então não toqueis nada imundo, não participe e Deus vai receber-nos. É preciso haver santificação, separação. Então diz, Deus, eu serei pra vocês, não apenas um Deus, mas um Pai. E Ele diz, vocês não serão para mim apenas criaturas, mas serão filhos e filhas. Veja que coisa maravilhosa.